Oi, gente! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Gente, hoje a gente vai gravar quem é mais provável. Eu separei umas perguntas e coloquei aqui no story da minha mãe. Eu que vou ganhar. Não é de ganhar. É eu que vou responder se tudo certo. Não, a gente tem que responder igual. Ah, tá. Então a gente vai brincar de quem é mais provável. Eu acho que todo mundo sabe o que é, mas quem não souber, eu vou explicar, que minha mãe também não sabe. Não sei. É assim, eu separei 15 perguntas, aí eu vou perguntar quem é mais provável. A mãe vai levantar a plaquinha. Se eu achar que é minha mãe, eu levanto o Fran. Se eu achar que sou eu, eu levanto o Isa. E a minha mãe é a mesma coisa. Tem que levantar o que você acha, entendeu? A pergunta. A mesma pergunta pras duas? É, eu vou levantar, mas eu vou levantar também. Então tá bom. Então vamos começar. Primeira pergunta. Quem é mais provável de cair em uma piada? Cair em uma... Ah, eu acho que sou eu. Mãe, é porque... Eu caio, filha, eu sou lerda. Não, mas eu também. Filha, então o provável é tal mãe, tal filha. É, a gente é lerda igual. Tá, próxima pergunta. Quem é mais provável de chorar por besteira? Um, dois, três e já. Não, mãe, sou eu. Eu choro por tudo. Eu também, eu choro na novela. Eu choro por qualquer coisa. Não, 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 tá errado isso daí. Tá, próxima. É... Quem é mais... Ô, Luca, fechou a porta errada. Quem é mais provável de comer uma pizza inteira? Um, dois, três e... Tá faltando um papel aqui. Do Luca. O Luca. Não, mas eu e você. Não precisa ser uma pizza, você comer coisa inteiras. Eu. Mas vou falar uma coisa. Ela não liga muito pra pizza. Não, pizza não. Mas se fosse outras coisas, eu comeria inteira. Tá faltando papel do Luca. É, Luca. Tá, próximo. É... Quem é mais provável de dormir em qualquer lugar? Chegou, dormiu. Dois, seis e... Lógico que não, menina. Eu durmo mais que você. Amor, eu durmo sentada. Eu também, minha filha. Eu durmo em qualquer lugar que me colocaram. Não tem rato isso daqui, gente. Tá. É... Quem é mais provável de chorar vendo filmes tristes? Dois, seis e... Ah, minha mãe. Minha mãe, minha mãe. Por quê? Mesma coisa, por quê? Antes era de dormir. Chora à toa. Chora à toa. Não, mas eu acho que eu choro mais à toa. Mas de filme, gente, eu não choro. É difícil. Chorar em filme é uma coisa complicada. Porque primeiro... Você chora até em novela? Não, eu não choro. Eu nem assisto novela e nem filme. É o começo de conversa. Tá. É... Essa daqui é boa. Quem é mais provável de votar pro Prior ganhar o BBB? Minha mãe. Gente, eu... Eu fudei ele. Para e vai cair a câmera. Ai, gente... Sem comentários, sem comentários. Eu voto nele. Pra ele ganhar? Pra ele ganhar. Sete. Esquecer que foi de carro e voltar de ônibus. Dois, três e... Ah, acho que aqui tem um não. Você, você. Não, você. Mas eu nunca voltei de ônibus. Não, é só... É só um... Como que fala isso? Pode ser... É só um exemplo. Mas a minha mãe, vem. É muita minha mãe isso. Gente, já aconteceu de eu ir na escola e ir embora a pé e esquecer o carro na escola. Mentira. Juro. Quando eu morava perto da escola, eu fui embora a pé e esqueci e deixei o carro na escola. Ah, depois fala que não é você. Mas não fui de ônibus porque era pertinho. Não. Mas é só um exemplo, entendeu? É muita minha mãe isso. É muita minha mãe. Distraída. É. Calma. Roncar igual uma moto velha. A minha mãe, minha mãe e minha avó. Gente, elas roncam muito. Parece um trator. Mas pera lá. Aqui em casa, o Luca ronca. Eu ronco. Minha mãe ronca. Eu não. Eu sou uma belíssima. É, porque é nova. Tá. Nove. Esquecer uma data importante. Pra vocês irem. Eu. Muito eu isso. Gente, eu não lembro de nada. Ela nem parece que ela tem rede social e que vem os recados todos os dias. Minha avó. O que é isso? A gente tá gravando. Gente, a minha mãe também esquece algumas datas. Imagina. Gente, deixa a gente gravar. Essa também é ótima. Limpar a casa todo dia. Limpar a casa todo dia. Gente, pelo amor de Deus. Ela gosta de ficar limpando. Ela acha que eu tenho que gostar também. Mas eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Gente, tem uma diferença entre eu e ela nessa relação. Ela é madame. Não. Eu tenho toque. E agora com a corona, o que eu vou fazer além de limpar a casa? Fala pra mim. Ai, pelo amor de Deus. Isso daí me rica. Pintar. Então, ou eu pinto ou eu limpo a casa. Não, não. Isso daí, ó. Não, eu tenho toque. Eu concordo. Tá. Mas eu não quero ter, entendeu? Ah, então você tem que ficar rica. Não. É diferente. Vai. Onze. De ficar sem tomar banho. Eu. Gente, presta atenção. Gente, não tô indo de casa. Pra que tomar banho? Ela não gosta de limpar. Ela não gosta de tomar banho. O Pedro, que eu tenho dó. Coitada. Ah, não. Isso daí aprende com a Mariana. Ah, coitada. Beijo, Mariana. Doze. Tropeçar na rua e cair. Eu acho. Um, dois, três e vai. Pensou? Tropeçar na rua e cair. Esse aí já. Eu acho que sou eu. Eu também sou larda. Não, mas acho que sou eu mais. Será? Ai, acho que é. Não. Porque eu já tô imaginando. Eu tô tropeçando e vindo chorar. Eu vivo tropeçando. É, mas agora, né? Mas antes não. Gente, mas ela outro dia caiu lavando a varanda. Nunca mais ela lavou a varanda. Lógico. Tá, vai. Treze. De fazer uma tatuagem. No momento. Eu. Lógico que não sou eu. Você não quer fazer uma tatuagem. Eu que quero. Eu tenho duas, queria a terceira. Mas eu também, entendeu? Vocês não querem que eu faça. Pode fazer, filha. Mas paga. Me dá o dinheiro. Quatorze. Penúltimo agora, hein? Ser mais romântico, amoroso. Um, dois, três e já. Eu? Eu nem gosto. A pergunta é, quem é mais provável de ser mais romântico e carinhoso? Ah, ah. Eu é minha mãe, lógico. Sabe, minha mãe fica beijando toda hora. Eu fico beijando ela. Mas agora no corona não pode. Ah, não. Nem antes e nem depois. Eu venho, ontem eu tentava beijar ela e ela falava que eu tava passando corona. Última. Ah. Quinze. Repetir o almoço. Quem é mais provável de repetir o almoço duas vezes? Comecei já. Sou eu. Você não repete as vezes. Eu repito sempre. Eu repito todos os almoços. Gente, me fala aqui embaixo. Quem é que come só uma vez? Eu sempre como duas vezes. Duas vezes. Minha mãe fez beterraba essa semana. Só eu comi beterraba. Eu comi três dias beterraba. Não gosto. Cara, eu já tava ficando roxa. Tá. Roxa. Pra não falar outra coisa. Ah, cagando roxa. Gente, então é isso. A gente vai entreter você aqui nessa quarentena. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostados. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo outro tipo de vídeo pra fazer com a minha mãe. Eu falei, combinei com ela, da gente fazer todo dia alguma coisa. Se não der todo dia, é umas duas vezes por semana, tá bom? Ah, tá achando... Ela vai filmar e eu limpar a casa. Não, 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 não. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau. Um beijo com Deus. Tchau.